Essa música eu dedico ao amor da minha vida. Amar não é ter que ter sempre certeza, é aceitar que ninguém é perfeito pra ninguém, é poder ser você mesmo e não precisar fingir, é tentar esquecer e não conseguir fugir, fugir. Ao seu lado quero estar, minha flor quero ter ao meu lado, e quando eu penso em alguém, é por você que eu fecho os olhos, sei que eu nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser, até eu mesmo, que você vai entender, posso brincar de descobridas em nuvens, posso contar meus pesadelos, e até minhas coisas fúteis. Posso tirar a sua roupa, posso fazer o que eu quiser, posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo, tranquilo. Agora o que vamos fazer, eu também não sei, afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Estou aprendendo também. Se isso não é amor, eu também não sei, afinal, será que amar é mesmo, e quando eu penso em alguém, é por você que eu fecho os olhos, sei que eu nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser. Até eu mesmo, até eu mesmo, que você vai entender, posso brincar de descobridas em nuvens, posso contar meus pesadelos, e até minhas coisas fúteis. Posso tirar a sua roupa, posso tirar a sua roupa, posso fazer o que eu quiser, posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo, tranquilo. Agora o que vamos fazer, eu também não sei, afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Estou aprendendo também. Feliz dia dos namorados, te amo minha flor.